Comida Água Comida Água Comida Água Comida Água É uma família, é o Paidego de Bom, recebendo aqui no Pirata, em Fortaleza, a São Alencarina, essa terra maravilhosa, com um clima que vocês muito sabem o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, gente que veio de fora sabe o que significa o clima do Ceará, o clima de Fortaleza, ainda mais na beira do mar, tem que ser pirata para poder curtir a vontade e a recepção. Nossos piratas, boa noite, nós queremos apresentar um gaúcho, todo mundo acha que gaúcho só toca bandeirão? Está pensando o quê? Ele lançou no Rio Grande do Sul o forró Pé de Serra, o legítimo, o show de Bahia, o nome dele é El Jaque, quem lançou as bandas no Omba Baia, lançou a banda Marinho Bonita, está chegando em Fortaleza e hoje o meu pirata tem o seu prazer de receber El Jaque, o gaúcho forrozeiro! Grande Piquê, uma alegria muito grande para mim, estar aqui na terra do forró, que é a matéria-prima do meu trabalho, que a gente faz com muito coração lá em Porto Alegre, o forró gaúcho. Então, para mim é uma honra muito grande estar em Fortaleza, um abraço para todo o pessoal aqui do Pirata que nos acolheu, para a gente mostrar o trabalho feito no Rio Grande do Sul do forró gaúcho para vocês. E chega de enrolar você na conversa, vamos de sol ao que é que merece, e vamos dançar que forró a dança juntinho! Mistura Norte e Sul, Norte e Nordeste, Norte e Sul do país! O Pirata, o Forró do Sul, El Jaque, banda Paia, pega de bom! É bom, é bom! Agradecemos a todos os amigos aí presentes, vocês são demais! É bom demais, só presta assim, rapaz, é pra poeira subir e o suor descer. Diga que doeu e não volta mais, e não quer saber de mim Diz que o fogo foi e não queima mais, e você é só uma menininha Diz que a hora é já, diz que me odiou, diz que o vilão tem o meu nome Que tem gente afim, tudo vai passar, e você é só uma menininha Tão perdida, tão magoada, eu caí no mundo só pra te ferir Tão perdida, tão magoada, eu caí no mundo só pra te ferir Mas nunca renuncie, nossos beijos na varanda Aquela rede, aquele cheiro de suor Mas nunca apague o meu telefone Daquela agenda pequenina Que eu te dei aqui no Ceará Diga que doeu e não volta mais, e não quer saber de mim Diz que o fogo foi e não queima mais, e você é só uma menininha Tão perdida, tão magoada, eu caí no mundo só pra te ferir Diz que a hora é já, diz que o vilão tem o meu nome Diz que tem gente afim, tudo vai passar, e você é só uma menininha Tão perdida, tão magoada, eu caí no mundo só pra te ferir Mas nunca renuncie Mas nunca renuncie, nossos beijos na varanda Aquela rede, aquele cheiro de suor Nunca apague o meu telefone Daquela agenda pequenina Que eu te dei aqui no Ceará Diga que doeu e não volta mais, e não quer saber de mim Diz que o fogo foi e não queima mais, e você é só uma menininha Tão perdida, tão magoada, eu caí no mundo só pra te ferir Tão perdida, tão magoada, eu caí no mundo só pra te ferir Tão perdida, tão magoada, eu caí no mundo só pra te ferir Tão perdida, tão magoada, eu caí no mundo só pra te ferir Mas nunca renuncio nossos beijos Na varanda aquela rede, aquele cheiro de suor Nunca apaguei o meu telefone Daquela agenda pequenina Que eu te dei aqui no Ceará O terra boa É bom demais, não é, Mojá? É bom demais Tá consigo no Ceará, Mojá? Ainda mais dançando um forrozinho aqui no Pirata, né? Só presta assim, cabra É Mojá de Paideva de Bom Clevil Saraújo Rede Pirata De Fortaleza para o mundo Pirata De Fortaleza para o mundo